Aqui eu estou usando um utensílio profissional, que é um T7 profissional de análise sensorial, esse aqui é o pequeno, e ele é esse bowl, né, em porcelana branca, você vê claramente que é totalmente, assim, quando você coloca o licor dentro, ele salta, né, porque não interage com nada, digamos assim. Uma tampa e uma xícara também em porcelana branca, a xícara tem os dentinhos aqui na frente, e aí o que é que acontece? Quando eu vou fazer análise sensorial, o que é que eu faço? Eu higienizo esse utensílio apenas com água corrente na torneira, sem passar detergente, e com água quente, né, eu tenho uma chaleira dessa, eu tenho também lá na cozinha, e aí eu acabo que passo, e aí tira qualquer resquício de aroma, apesar de que a porcelana é um material extremamente neutro, né, ela não guarda, ela não guarda aroma, tá, então isso também é um ponto positivo. Aí você há de dizer assim, ai Aline, mas eu não tenho um T7 desse, então quer dizer que eu não posso fazer um análise sensorial? Pode, tanto pode como deve, tá? A única recomendação que eu deixo é que você procure sempre utilizar utensílios brancos, tá, e que você obedeça sempre uma proporção de folhas e de quantidade de água, que você obedeça uma certa lógica em tempo de infusão, em temperatura, por quê? Pra você criar meio que um padrão, tá, porque isso vai te ajudar nas comparações, por exemplo, tem uma, uma, um padrão internacional, né, de análise sensorial de chás, que é chamada ISO 3103, que é exatamente a que estabelece esse T7 como um T7 profissional, tá, E aí ela estabelece que pra cada 50 ml de água, você deve utilizar 1 grama de chá, tá, Essa T7, ela era pra caber 150 ml, porque é a proporção que tem lá no, nesse manual da ISO 3103. Eu tenho, eu tenho 3 ou 4 T7, nenhum chega a 150 ml, tá, Essa daqui chega a 120 ml, mais ou menos, essa daqui também chega a 120 ml, tá, que ela é um pouquinho diferente, tá, Então, o que é que eu faço? Eu pego essa proporção e coloco dentro da xícara pra poder manter esse padrão que eles estabelecem, tá? Ai Alinha, mas eu não tenho essa xícara que tu consegue fazer a análise sensorial nela. Se você quiser utilizar uma xícara mesmo que você tenha em casa, né, que caiba a quantidade necessária, Pega um infusor que seja grande, de metal, que aí você consegue realmente dar o espaço Pras folhas crescerem e você consegue fazer a análise depois. Ou, prepara numa panela mesmo e depois coloca dentro de algo, Alguma xícara branca pra você fazer a análise sensorial, né, da cor, do licor, do aroma e etc. Em um outro utensílio de porcelana que seja branco, pode ser também, tá? Então assim, você pode fazer com o que você tem em casa. Ai Alinha, você tá tornando simplória uma coisa que é tão técnica. O que eu não quero aqui é assustar você, pra você achar que você precisa comprar um monte de coisa Antes de começar a apreciar o chá. Porque a análise sensorial, pra quem não é especialista em chá, Ela pode ser até denominada de uma degustação. Onde você vai apreciar o chá em todos os seus aspectos. E eu não vou apreciar o chá em todos os seus aspectos. E eu vou, eu não vou, eu vou, eu vou conseguir.